Oi gente, eu vim mostrar pra vocês como que ficou, olha só, deu certo, ó, nem dá pra perceber que tava aquele descascado medonho, ó, olha a pia como que ficou, em cima ali, dentro, ali, que era de outra cor, lembra? Agora ficou igual, ó, o vaso também, pintei em redor ali, embaixo ali, deu tudo certo a pintura, maravilha, e agora, faltou o chão que tá podre, olha só, feio, medonho, e eu vou fazer o que? Eu vou pintar o chão também, que o chão já foi pintado duas vezes, e já descascou, e eu meto que boa, lavo, tá, e eu vou, vou então tá pintando o chão aqui, é, à noite, o que que eu vou fazer? Eu vou, agora tá secando, né, assim secou já, né, essas partes aqui que eu pintei, só que secou, mas tem que ficar 4 horas, né, E aí, à noite, quando as crianças dormirem, eu vou voltar a gravar, e vou voltar a pintar o chão, por quê? Porque o chão vai ter que ficar 4 horas sem pisar, e aí, enquanto eles estão dormindo, né, eles não vão tá usando o banheiro, eu vou pintar à noite, gravo esse vídeo e tudo mais, E, quando chegar no outro dia da manhã, vai amanhecer seco já, e bonito o banheiro, né, agora, no caso, meu marido não tá em casa, trabalhando, Imagina que legal, quando ele chegar, e ter a surpresa, que eu já pintei tudo, e tá tudo legal, tudo jóia, tudo bonitinho o banheiro, que o box sozinho já deu outra vida no banheiro, e agora, então, né, bem melhor, e aí, depois, então, que eu pintar o chão, eu vou tá lavando o banheiro quando ele secar, e vou depois tá mais mostrando pra vocês, direitinho, como que o banheiro ficou, todo pintadinho, com as toalhinhas penduradas, direitinho, com tudinho ali, e é isso aí, se você gostou do meu servicinho aqui, de como que eu fiz as coisas aqui, é, dá um gostei pra mim, e se inscreve no canal.